Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar esse vídeo assim com essa cara de ficar em casa só com produto de skincare sem passar nenhuma maquiagem no rosto porque hoje é dia de faxina, faxina pelos guarda-roupas, né? Porque vai ser o guarda-roupa dos dois quartos e também sobre a parte minha de mesa posta da sala que tá uma bagunça, um caos e eu vou trazer vocês comigo nesse vídeo hoje gente, final do ano vocês já sabem que eu gosto sempre de tirar as coisas do lugar eu já mostrei pra vocês que eu gosto de fazer doação eu gosto de tirar pelo menos seis, seis meses algumas coisas no meu guarda-roupa fazer aquilo girar, coisa que eu não tenho usado mais, reorganizar o espaço e isso eu tô necessitada de fazer, tá um caos assim eu preciso de abrir espaço, de arrumar meu guarda-roupa eu preciso abrir meu guarda-roupa e ver aquilo arrumado, pelo amor de Deus e é isso que a gente vai fazer hoje é aquele dia que eu tirei pra arrumar as partes do guarda-roupa guarda-roupa, armários, enfim e aí eu cheguei na parte que eu não gosto muito vocês sabem que eu tiro assim sempre deixa eu ficar aqui numa posição melhor que eu tiro sempre algumas de pelo menos seis, seis meses pra arrumar guarda-roupa arrumar armário de cozinha de tirar tudo e limpar por dentro, fazer doação e tal, tal, tal e eu já tenho um vídeo aqui que já tem mais de seis meses que eu não faço isso e eu resolvi fazer antes do ano acabar porque aí eu vou dar aquele faxinão de final de ano que eu sempre dou também e... hoje é o dia de tirar as coisas gente, eu detesto arrumar guarda-roupa tem que ser honesta com vocês eu não gosto de fazer isso e eu acho que eu não arrumo tão bem assim não sei, eu não sei gente eu acho que eu não sei organizar tipo essas personal organizers sabe, eu queria uma pra vir aqui e deixar tudo perfeito no seu devido lugar, encaixadinho mas como eu não tenho vai ser eu mesma isso hoje eu vou trazer vocês aqui comigo no máximo que der pra organizar esse caos aqui que tá meu guarda-roupa que não tá cabendo nada aqui nessa casa em questão de espaço, sabe e aí eu tenho que ir tirando as coisas e eu fui colocando algumas coisas de cozinha no guarda-roupa coisas que não usa tanto e aí vocês vão ver vocês vão ver fiquem aqui comigo que eu vou mostrar depois por dentro o resultado final antes eu parei porque eu fiz um café da tarde pra mim eu amo frozen gente eu faço eu costumo beber tudo assim pode ser suco de caju suco de limão que eu vou fazer normal pro dia a dia não sei se eu vou dar pra fumar com a mão ah meu Deus e eu costumo bater assim esse daqui tem uma colher de iogurte 100ml de leite um um pedaço uma rodela de abacaxi mais grossinha congelada uma bandejinha toda de gelo acho que tem uns 8 gelinhos na minha bandeja e a doça da sua preferência esse vai ser o meu café da tarde e com umas gotas de limão porque eu amo limão e tudo o iogurte de coco que eu tô usando com abacaxi fica bem gostoso e é isso eu deixo de forma bem eu amo gente eu amo tudo como frozen não sei se vai dar pra eu filmar com uma mão ai pra não cair tudo mas olha a consistência dele caiu né que escragada espera que eu vou voltar com as duas mãos gente fica assim tipo sorvetão mesmo sabe é um frozen gente fica consistência de frozen você já tomou algum drink de frozen aquele suco bicolor do hot bag também tem essa mesma textura e ah isso daqui gente com leite condensado de cima fica maravilhoso mas mas vamos manter o fogo sem leite condensado vamos ser felizes assim também fica tão gostoso também quanto e dá pra você fazer de qualquer jeito eu gosto sempre de fazer com a fruta congelada mas até de limão puro de limão espremido com bastante gelo sem o leite fica maravilhoso ai gente eu faço frozen com qualquer coisa eu amo essa textura eu amo tomar tudo assim nessa textura eu gosto também quando eu faço e esse ficou belíssimo de coco com maracujá tá louca falou de coco e maracujá gente de coco com abacaxi ai meu deus liga não liga não e umas gotinhas de limão também vamos tomar vou tomar obviamente de canudo porque quem conhece já sabe olha essa textura disso quem conhece sabe que eu gosto de tomar tudo assim no canudo e vamos continuar a limpeza lá e vamos lá e vamos lá Gente, a primeira etapa concluída É o guarda-roupa do Léo Ai meu Deus, é a parte sempre mais complicada Mais complicada e mais fácil Porque ele tem bem menos coisa E só aqui, assim, não adianta eu arrumar muito Porque meu marido é 110% perfeito em tudo que ele faz Mas arrumar o guarda-roupa não é com ele não, sabe? Isso daqui vai ficar assim Pendurei as calças que eu acho mais usual Algumas do lado do avesso pra preservar melhor Blusa que usa mais de sair Ali blusa do dia a dia, bermudas Aqui no cantinho eu coloquei blusa de frio Que ele tem menos Gaveta de roupa íntima e tal Com essas coisas Uniforme ficou aqui E o sapato ali embaixo E a gaveta dele sempre é um negócio assim Sabe, Michael? Aqui eu deixei só coisa de uniforme dele Coisa pra levar marmita e tal Que ele já usa uma gaveta só pra isso Poupa a mim de ficar coisas espalhadas aqui E facilita na hora de organizar no dia a dia É bem mais fácil dele pegar e tal E essa organização aqui me rendeu alguns cabides extras Isso é muito bom Tô precisando de cabide pro meu lado também, sabe? Agora vem a... Ai, gente Vem a parte do desafio real O meu lado do guarda-roupa O meu lado do guarda-roupa Tô eu aqui na beira do caos Na beira do caos Tentando achar uma solução, gente Eu acho que... Eu vou mudar isso tudo aqui Tô arrancando as coisas ali em cima Que aqui no meu quarto fica roupa de cama Toalha, tapete, essas coisas E eu acho que eu vou reorganizar isso aqui Porque o meu guarda-roupa tem ficado muito... Ai, não sei Quando eu abro, parece mesmo arrumando Parece que tá bagunçado, sabe? Aí eu quero mudar algumas coisas Vou ver o que eu faço aqui O que eu tenho de ideia aqui Pra tentar organizar melhor Os espaços que eu tenho Gente, eu tô aqui descabelada Fiz o que pude Pude pouquíssimo Mas é isso Abri dois espaços aqui Coloquei aqui Lençol De elástico e sem elástico Aqui meu suplá Que só cabe aqui Aqui as toalhas, né? De rosto E é isso, gente E ali as roupas de cama Que é isso Tudo de roupa de cama Aqui que eu tenho, tá? Tudo isso daqui São as minhas roupas de cama Total de dois Jogo de cama só E ali eu vou ver Se eu passo as coisas Que tão me incomodando lá No outro guarda-roupa Pra cá Porque eu acho Que vai ficar mais fácil Eu acho Vamos ver Se tudo é um jogo De erros E acertos Aqui nesse arrumação Mas vai dar certo no final Gente Acho que eu resolvi Aqui o problema Eu mudei Coloquei Aqui Uma caixa Aqui tem alguns Produtos de tapoe Porque eu vendo E aí eu deixo ali Alguns brindes Algumas coisas Tá bem levinha Aí eu coloquei Um outro tapoe meu Que é grandão Aqui do lado Porque tem quase 10 litros E não cabe nenhum armário Na minha cozinha E eu não uso Com tanta frequência Assim Porque aqui em casa Somos só dois Então quando eu vou levar Alguma coisa pra algum lugar Quando eu quero deixar Alguma coisa marinada Tá ali É só ele vazio E Como a tampa do tapoe é hermética Ele não passa cheiro de nada Então eu tampei Ele não dá cheiro de exatamente nada E aí não tem perigo De passar cheiro Pras minhas coisas Só por isso que eu coloquei ele ali E ali atrás Um vidro Também de sobremesa Que eu quase não uso E Ele é bem grandão Em cima Dois jogos Que a gente tem E a minha maleta Da GoPro E o meu Aquele pezinho De colocar as cápsulas Da Dolce Gusto Porque eu só uso Mesmo quando tá cheio ali E aí também Coisa que é fácil De pegar se eu precisar E só isso E a minha almofada Ali no canto Porque não tem lugar pra ela Eu preciso comprar Capas de almofada Que aí Eu não vou deixar Ela guardada Mas como as capas Que eu tenho São poucas Não combina com tudo Aí eu deixo assim Foi isso Do outro lado Ficou a roupa de cama Ele ali Eu acho que ficou ótimo E ficou bem mais leve E esse guarda-roupa Ele era bem mais pesado No meio assim E eu tinha um pouquinho De medo De deixar ele pesado No meio Agora tá bem levinho Eu acho que eu até Preferi desse jeito Tô aqui ainda Na função Não Evolui tanto Mas tô indo Tô aqui Desapegando De algumas coisas Gente Eu amo Essa minha Esse meu baúzinho Aqui da Boticário Amo Veio com o meu perfume Que o Léo me deu Tem uns Muito tempo Bem no início Do relacionamento Assim E aí Gente Só que ele já foi com Deus Tá vendo Ó Eu guardo Nesse Skincare aqui dentro E aí Ele tem um Gente Isso daqui Pra desapegar Dói o coração Porque eu amo Guardar as Skincare aqui dentro Mas ó Deixa aí Né Vamos deixar aí Troquei Coloquei Skincare Em outra Em outra Coisinha E esse daqui Vai pro lixo Porque Não tem como Reaproveitar mais Mas eu amo Ele é de couro Vamos dizer E já foi com Deus Léo Você vai ver esse vídeo Meu amor Me dê um Um novo kit desse E aí ficou assim Eu acho que ficou Mais funcional Sabe Deixei as coisas que Ela tem essa divisória Assim Vou mostrar pra vocês De cima Pera aí Ó Ficou assim Divididinho Aí eu deixei Aqui Uns cerozinhos Que são minizinhos Aí eu deixei aqui Aqui coisa que eu uso menos Vitamina C Bruma Hidratante E aqui do lado de cá As coisinhas de dia a dia Ácido Vitamina C Máscara facial Meu hidratante Que eu uso exatamente Todo dia E aí ficou assim Eu achei que ficou Até mais funcional Pra eu pegar as coisas No dia a dia E esse é meu novo Porta Skincare Claro que eu preferi O outro Pela beleza E pela estética dele Mas Esse daqui Tá ótimo também Que ficou bem Divididinho Estamos indo Gente Estamos caminhando Gente Olha como tá ficando Eu coloquei ele em cima Roupa de frio Algumas blusas de frio Algumas roupas de festa Roupa que eu uso menos Roupa mais arrumada Pra um evento Casamento Festa e tal E roupa de frio Porque a gente usa pouco E aí quando eu precisar usar Eu subo Pego uma E deixo E aí com isso Eu ganhei Duas gavetas E ganhei um espaço Ali em cima Aqui O que eu fiz Eu também tô com espaço Ali em cima Aí eu coloquei Algumas coisas Do Léo De carro Essas coisas Que ele precisa guardar Organizei ele em cima Em uma caixa Que fica mais funcional E coloquei minha mochila Ali na frente Que eu uso pouco também Sapatos Eu mantive aqui Porque pra mim Foi ótimo O sapato aqui Ao alcance das mãos O sapato Que eu uso Os sapatos que eu mais uso Tênis ali atrás E o de salto na frente As bolsas Como eu tenho bem pouca Bolsa Eu deixei aqui também É isso que eu tenho em bolsa Essas quatro aqui E eu prefiro manter assim Sabe? E no máximo que eu quero É mais uma caramela E uma mais clara Mais uma off assim Pra poder usar mais no dia a dia Mas eu acho que eu não preciso Mais que esse de bolsa Aqui Bijuteria Deixei aqui Ali atrás Uma necessaire Com outras necessaires dentro Porque às vezes Eu preciso pra arrumar A viagem e tal Aqui eu também acho funcional Porque são coisas Que eu uso mais Então o que eu fiz Eu deixo sempre esse daqui Aqui dentro Que é esse organizador Meu secador ali em cima São coisas que eu uso muito Então tem que estar Na altura da mão pra mim Maquiagem aqui dentro É... E aqui chapinha Secador E essas coisas É... E aqui embaixo Eu coloquei vestidos E macacões Porque eu também não... Não uso com tanta frequência Assim Eu usava mais Mas alguns já estão bem Apertadinhos em mim Então como eu tô nesse processo De emagrecimento aqui Eu deixo ele aqui E... Também são menos, né? Menos quantidade Não é a coisa Que eu mais uso no dia Manteve aqui meus... Meus... Meus blazers E blusas de frio Aqui não tem como mudar Porque não tem onde Enfiar isso daqui O papel gênio Como ele vem muito assim Acho que todo mundo Compra esses com muito assim E aí não tem onde Eu enfiar, gente Não tenho armário Lavanderia Nada disso Então vai ficar aqui Nem armário no banheiro Eu tenho Então fica aqui Por enquanto E atrás Eu mantive Os meus equipamentos De filmagem E ali A minha bandeja De café da manhã Essas bandejas De levar café da manhã E tal Na cama Deixei aqui Porque, né? O Leonardo gosta de levar Assim de vez em quando Umas vezes Aniversário Algumas datas especiais Ele leva pra mim Café na cama E como que eu vou colocar Isso daqui no quarto, né? Se eu tiver dormindo Ele, na hora que for pegar Vai acordar Então deixa aqui Uma dica Amor, tá aqui, tá? Pra você Pegar de vez em quando Pra mim E aqui Os meus equipamentos De filmagem Tem mais Os que eu tô usando agora E depois eu coloco aqui Porque eles são maiores E aqui tem um espaço Bom, grandinho Então vai manter aqui E tá ficando assim Por enquanto Já tô acabando Graças a Deus Queria acabar Antes das seis Olha a hora Vê se vai dar pra ver Foca relógio Então assim Dez minutos Talvez eu não consiga Mas eu não vou passar muito Do que eu Tinha Idealizado, não E aqui Tá assim Por enquanto Tá vazia Estão vazias as gavetas E eu vou pra parte De separação agora Ver o que que eu vou ficar O que que eu vou tirar De short, blusa Essas coisas E aqui são Lixos Lixo, lixo, lixo Esse daqui eu vou ver Se minha irmã quer Pra deixar lá, né? Porque eu não Ela que mora na praia Não sou eu Então às vezes Ela quer deixar lá Se ela não quiser Também vou doar Não quero E aqui Algumas coisas de doação Também Cinto, secador O que que ele ali Precisa trocar Porque ele queimou Ele é 110 E lá no Rio Se quem viu o vlog Do Rio de Janeiro Vai saber o que que aconteceu Enfim, nunca mais usei ele E aí tá pra doação Umas coisas Roupa Bolsa Que também tirei Que já tava na hora De ir embora E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, acredito que acabei. Tive a repassepando aqui, porque vai jogando as coisas no chão, né? Lixo e tal. Ali ele tem roupa que eu estendi pra secar e guardar e vamos mostrar, né? O resultado final, vocês já viram? Mas eu vou mostrar como ficou. Gente, eu tenho espaço! Lensi umas roupas de frio. Aí aqui embaixo, minhas calças que eu mais uso. Óculos de sol. Aqui coisas minhas de... Nossa, que luz péssima desse quarto. Aqui minhas coisas, meus perfumes. Borgesplash, creme hidratantes. E é isso que eu tenho aqui. Que é coisa que eu uso na hora de sair, né? Aqui, megavete lingerie. Foi ela. E a megavete documentos eu não consegui arrumar. Mais pra frente eu arrumo. Não deu tempo hoje. E assim ficou. Aqui ficou shorts. Ficaram algumas calças que eu uso com pouquíssima frequência. Calça skinny. Uma calça jeans minha mão, que eu sou apaixonada. Falta pouco pra ela entrar em mim. E vai entrar. Aqui alguns pijamas e legging e top de academia. Deixei junto. Aqui sim ficaram as minhas blusas. Eu tirei o rolinho. Vou ver se vai funcionar. Se não funcionar, vou voltar de forma de rolinho. Que eu acho que pode ser que seja mais fácil. Pra não bagunçar as blusas de baixo. Eu consigo visualizar melhor. Mas eu preferi deixar assim pra ver como vai ficar. Ali embaixo alguns tênis e bota. E aqui no meio. Ficou assim, ó. Acho que dessa vez, gente, foi a vez que eu mais gostei da arrumação. Lá em cima não ficou nada. Então eu deixei assim o meu negócio de unha. Que eu ainda não decidi se eu vou colocar uma necessaire. Vou arrumar uma necessaire pra ele. Mas ficou isso. Aí o negócio da maquiagem que tava aqui. Eu passei pra ali. Que eu uso com pouca frequência. Deixei ali. Prendedor de roupa. Porque meu varal fica aqui no quarto. Aí eu deixo ali dentro. Os vestidos. O cinto. Eu abri a porta. A tampinha do negócio de cinto meio que caiu. Ali mesma coisa. Já guardei todos os meus produtos de equipamento de filmagem. Já guardei. Então já tá no lugar. Então ficou assim. Deixa eu ver se aí de longe dá pra vocês visualizarem melhor. Mas ficou assim. Fiquei com um espacinho bom. Gente sério. Foi a arrumação que eu mais gostei de fazer. Assim. Que eu acho que ficou mais funcional. E o do Léo que vocês já viram também. Já do jeito. Blusa ali que ele quase não usa. Blusa de dia a dia e tal. Ficou assim. Em cima minhas malas. E a mochila que eu uso menos. Os sapatos dele. E é isso. Eu tô péssima nesse vídeo, né? Péssima. Mas eu quero agradecer vocês que ficaram até o final. Ah, peraí. Eu tenho que mostrar mais uma coisa. Esse foi o resultado final das coisas que eu tirei. Esse daqui que tem que trocar o aparelhinho dele de dentro. Que queimou de 110. Né? Tem que trocar. Resistência eu acho que chama, né? Aqui são cases de óculos que eu não uso mais. Algumas roupas pra doar. Calça skinny que eu praticamente não uso. Não gosto de calça skinny. Então eu tô doando as minhas novinhas que eu nem usei. Algumas blusas também que eu não usei. Uma blusa de frio xadrez. Outra calça skinny zerada. Usei uma vez só. Eu não... Eu realmente não gosto de calça skinny. Então nem compro mais. É... Esse aqui eu não sei o que que é. Ah, tá. Esse aqui são blusas social do Léo. Que é pra devolver. Que não coube pra doar também. Blusa dele antiga que a gente não usa mais. É... Outra blusa social. Esse aqui é pra devolver. Esse aqui minha mãe me deu, mas eu nunca usei. Então eu vou devolver pra ela ver se ela quer doar ou não. Ela é uma blusa jaqueta jeans. A bolsa que eu falei que vai pra doação. Mas ela não sei nem se serve pra doação, gente. Eu acho que eu vou jogar fora. Porque ela já tá descascando. E um cinto que eu nunca usei também. Porque esses cintos aqui, ó. Não gostam. É meio que parece de papel, sabe? Deixa o look meio pra baixo. Não fica bonito no look. Mas vou doar. Se alguém quiser. É... É isso que eu tô doando. Esse foi o resumo final. Tirei dois travesseiros também. Porque eu tava com muito travesseiro aqui. Eu não precisava. Vou dar pra minha mãe. Minha mãe já ficou com eles. E vou arrumar pra doação. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto